E aí pessoal do meu canal, começando aqui mais um vídeo pra vocês Hoje eu vou gravar mais um motovlog pra vocês daquele jeito Tô saindo aqui de casa, tô gravando esse começo aqui pra falar com vocês Porque eu nunca falei assim com vocês diretamente, olho a olho Hoje eu tô falando aqui com vocês, então já deixa um like aí, se inscrevam Compartilha o vídeo pra todos os amigos e vamos pro vídeo Hoje eu vou mostrar pra vocês aquele terreno onde eu aprendi a andar de moto e de carro Então valeu pessoal, um beijo E aí pessoal, deu corte aqui Vamos lá pessoal, entrando aqui ó Naquele lugar onde eu já tinha mostrado a vocês Já dei aí trabalhando, fazendo trabalho dele Isso mesmo Vamos rápido que eu acho que vai chover Aí se chover vai Vai embaçar tudo Mas dá pra gravar não Vamos lá Passar vocês, o lugar onde eu aprendi a andar de moto Já podemos andar de carro também É aqui ó, entrando aqui ó Entro o residencial Já toma um Já toma o outro Já toma dois É expedito mano Tô fazendo esse Trabalho aqui Ninguém fica com medo aí Porque ó Cheio de buraco Cheio de areia Não aprendi a andar aqui de moto ó Só que não era pra gente por a casa Como é hoje Caminhão passa lá na fronteira Tem nada Ó Tá vendo galera Aqui tem algumas casas Eu não vou por aqui não Porque Tá escatando uma obra aí Olha aí como é que tá ruim aqui de andar Aqui tá horrível mano Não era assim Tinha alguns buracos Não era tanto buraco assim não Tá muito ruim Tem que ficar ligado Se não o cara cai num buraco aqui Chega na moto Então o cara pode até cair também Ó só que aqui é legal Tem algumas casas aqui Por aqui Vamos entrar aqui Eu acho que foi por aqui Onde eu aprendi a andar de carro Não tô nem lembrado aqui Porque eu não conheço muito aqui Mas tá vendo galera É tipo um novo carro Só que tá começando agora Agora que tá tendo carro Agora que tá começando as carro Tá entendendo? Só me ligando galera Eu tenho um vídeo aí no canal De moto Fazendo aqui Faz um tempinho Eu acho que não era tão ruim assim não Aí dá pra vocês Ah galera Eu queria mostrar isso aqui mesmo a vocês Aqui ó É tipo Fica tipo um rio Quando tá cheio Chega a ficar bem aqui Se eu não me engano Eu acho que ainda tá cheio Porque quando tá seco Não dá pra ver nada aí ó Tá tudo baixo Acho que dá pra ver a marca d'água Nas árvores ó Ali ó Tá escuro Então eu queria mostrar isso aqui a vocês Porque quando chove Não dá tudo aqui ó E pode até ser perigoso né Chegar a chover tanto Que vai dar as casas aqui Mas tão vendo aqui Tem até mercadinho já Tá que tem que ter cuidado aqui Opa Oi tá vendo galera Tá muito ruim aqui viu Olha aí ó Como aqui é ruim Eu tô andando aqui devagar Mas porque É a areia E pode de cara Pode realizar aqui Então galera Foi aqui ó Sabe por que Eu aprendi a andar aqui Meu pai achou melhor Me trazer pra cá Porque Não tinha muita Não tinha Se eu não me engano galera Eu tava andando de carro aqui ó Não Tô por aqui não Aqui tá meio esquisito hein Vou voltar Eu tô achando muito legalzinho ali não viu Tá meio esquisito pra mim Tô perdido Tá gravando Tá gravando Tá gravando Eita aqui também tá ruim hein galera Então vocês tão vendo aí ó Vários pessoas trabalhando Acho que é pra conseguir a causa né Olha aí Isso aqui já tá começando a ser feito Olha aí ó Mas aqui é paio mano Não tá paio aqui velho Oxi Maria Que aí galera O parquinho aí ó Vocês tão vendo o parquinho Tá abandonado Esse local aqui tá abandonado né Se vocês quiserem ó Se vocês quiserem ó Vou deixar aí um card pra vocês O card aí aparecendo aqui em cima aqui do vídeo Mostrando aí quando não era assim Porque eu não me lembro de ser assim Faio mas eu decidi Vamos aqui bem devagarzinho né Pra não levar um tombo Vamos subir aqui Mas nossa que eu não vou curar ali não Que ali tá meio esquisito Olha galera Agora tá bom O sol abriu Só abriu aqui um pouquinho A gente tá vendo aí como é ó Mas quando tiver mais casa galera E eles melhorarem essas fotos aqui Viu vai melhorar demais Eu acho que eu não vou por Deixa eu ver Acho que dá pra entrar ali Eu acho que não dá pra andar por aqui não Porque aquele caminhão Que tava andando por aqui Acho que aqui é menos esguracar Tá vendo Aqui é um lugar até que bonito galera Mas é de ruim ó Tá vendo ó Porque o pessoal não volta por ali Ela é muito ruim Vamos andar aqui devagarzinho né De boa de boa porque Vamos passar logo aqui pra esse outro lado aqui Aqui é ruim também mas que é calçamento Estraga muito ruim Estraga a moto toda Estraga a moto toda Por isso que eu estou andando de jogar Estou sem vir lá mas como é que tá Tá muito ruim Tá muito ruim de andar ali Eu vim até numa moto maior Tá muito ruim mesmo Eu vou mostrar ali a vocês Eu vou mostrar ali a vocês O campo do Fortaleza Eu vou mostrar a vocês também Aqui é calçamento também ó Vou andar aqui bem de boazinha Vou andar aqui pela areia Eu vou andar mais com cuidado né Tentou assim de cair não Tendo aqui na boa Olha aí Isso aí é o campo do Fortaleza Eu vou te conhecer daqui É muito massa também de jogar Só que agora Na pandemia né No isolamento social Ninguém tá podendo andar Ninguém tá podendo jogar na verdade aí Por conta aí desse vírus aí né Mas Porque não pode falar no YouTube Então não vou falar o nome Não pode falar o nome aí do vírus Não sei se pode nem falar o vídeo Cara que é horrível brother Vou entrar logo aqui Eu não vou sair ali não Que ali é muito ruim Olha É louco Estraga a moto É louco É muito ruim Chega mesmo a ouvir eu mano Tá bom cara Andando até o trovão E esse daí também Esse caralho Eita ele tá cheio de pedra Tem que cuidar pra não curar o pneu né Ele aí parece que Tá ótimo Ótimo meu amigo Ótimo Isso mesmo Isso mesmo É traição da seta É traição da seta Ah mano É isso mesmo também mulher Pode passar aí A milhão Tá vendo Porque eu não gosto de andar rápido Eu gosto de parar assim Eu gosto de aburrir Por conta disso Vou parar aqui também Porque ninguém sabe que eu não vou se venda aqui Eu acho que eu não vou se venda aqui Obrigado por assistir.